Música Todos vocês aceitando todas as sugestões 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Aê! Muito bem! Peraí, peraí, peraí Pessoal, o que que foi que aconteceu? O que que é? Gente, tá rindo ali O que que é? Não pode rir, gente Puta falta de respeito isso aqui, viu? Não Aí, ó Tá aqui, ó Rindo pra cacete aqui, ó É proibido, é outro Residente ainda Mete em multo Vai, explica pra ela que não pode Fala, é isso aí Tudo bem? Tudo bem, pra gostar do nome? Ixi Maria Não, é Olha, olha ali, ó Puta que par... Olha lá no fundo Agora eu não entendi nada 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 Olha o pessoal rindo aí, ó Aí, ó Tá rindo e beliscando ainda Aí, ó Mete em multa Tá rindo e beliscando essa porra aqui Não pode Ó, falta de respeito isso aqui, viu? Vai, não Deixa Deixa barato não Deixa Pega ela Ela queria montar Saiu correndo Ó, ela escondeu aí É isso aí Ela tá escondida Olha lá, André Falando aí O que que é? Aí, ó Que que é? Acabou Pessoal, vai devagar aí, ó Pessoal, peraí Vamos parar de rir aqui Pera, pera Volta, volta Volta, volta Volta aqui Volta aqui Volta, volta Vem cá É, senta aqui Peraí, vem cá Vem explicar aqui O pessoal não tá entendendo O que que aconteceu? Cara, o pedaço tá minha bunda, cara Vem cá, vem Senta, senta Senta, senta Não, o que que é? Tá todo Não, absurdo A gente tá numa crise aqui Peraí, que tem uma linija Absurdo isso, não é? Hã? A gente tá numa crise aqui Olha a sada Vem Não, não respeita Peraí, pessoal Não vamos rir Peraí, calma Calma Não entendi mesmo Qual que é o seu nome? Ah, eu já me lembro, né? Puta que pariu Tá aqui Tá aqui Ó, pra você Você riu Você não pode rir também Ali, ó Dá pra ela também Alguém Alguém entende alienígena Aqui, por favor Alguém entende alienígena Alguém entende alienígena Ô, puta merda Vem cá Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vai lá Aqui ela também Ela entende Você entende também? Entende Vem cá Fica aqui do meu lado Peraí O pessoal enxergar Deixa Fica vocês duas aqui Isso Ó Pede pro alienígena Pede pra ele levantar Pede pra ele ir lá perto do Edu Isso Pergunta pra ele Quantas naves ele Não, o que que ele veio fazer aqui? O que que ele veio fazer? O que que ele veio fazer? Não, mas Fala em português O que que ele veio fazer? Ele disse que ele tá perdido Ah, tá perdido aqui Primeira vez que eu vi isso Ele tá perdido? Pergunta pra ele Quantas naves ele veio? Sauron e Zagobar 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 Duas Duas? Só duas Puta Ixi Três Três Uma mais É isso? Sim Sim, tá Pergunta onde ele estacionou as naves Eu vim de barra Onde? No estacionamento Estacionamento? Isso Fudeu Não, você imagina ele chegando casnado pro Valente Não, ele veio visar Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir aqui Ele disse que Ela tá dizendo que ela tá grave? Você sabia? É evidente também Ele não é evidente Não, 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 senta, senta um pouquinho Acabou a multa, palhaçada, senta, senta aqui, a gente já vai, a gente já... Ele que tem que dar o recém pro louco, não, não dá. Ó, pede pra ele sentar. Não, não. Isso. Já que ele falou que você tá grávida, você foi a escolhida, vem cá. Você sabia disso? Não, não. Ó, olha nos olhos dele. Vem cá, vem cá que a gente tá com um problema. Vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Você tá beliscando, né? Não, não, pera, pera. Ó, alienígena, ele vai vir, ele tá beliscando. Não, ele não entende boa nenhuma que você fala. Vem cá, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Olha, se eu falar pra alienígena assim, ó. Se eu falar pra alienígena, durma, ele não entende, ó. Durma, ele não entende português. Você tem que olhar nos olhos dele e falar na língua dele, durma, que aí ele vai entrar hipnose. Você salva a terra, tá? Não, não, não. Não entendeu nada. Não, tem que ser intensiva. Não, tem que ser intensiva. Volta aqui, ó, guardiã, vem cá. Não, guardiã, não, não, não. Volta, volta. Ó, vai perto dela e dele e fala isso. Olha nos olhos dele e fala sério. Pra ali dormir. All right. Aê, uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pode sentar aqui. Odé, mas posso falar um negócio pra você? Vai lá. É que ele ficou olhando pro alienígena bravo. É. O cara é grande, né, ficou olhando assim bravo. É, ele tomou multa também. Obrigado, você ajudou salvar a terra também, né? Não, levanta ele, levanta ele. Levanta ele, obrigado. Você foi foda, né? Obrigado, obrigado, cara. Obrigado. Você ajudou muito salvar a terra. A gente fica feliz, porque assim, as pessoas ajudam a salvar a terra. E a gente tem que... Senta aqui, a gente já vai... Ah, desculpa. Só senta aqui. Obrigado, mas a gente tem que agradecer mesmo, porque foi foda. Você salvou a terra também. O que que é? Tem mais? Essa é minha, eu que ganhei. Não, já, 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 você vai... Seu, seu, peraí. O que que é... É, a gente vai estar um jeito. É, é uma palhaçada. É uma palhaçada, a gente vai... Tudo, o que que tá acontecendo aqui? Seu nome mesmo? Fernando. Caralho. Você veio com quem? Com ela. Tá lá. Puta... Ah? Não, não, não. Acabou a mão. Acabou, acabou. Peraí. Quem que é? Quais as pessoas que vieram com você? Qual que é o nome da sua amiga? Nadine. Puta que parada. Sério, Nadine? Não, 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 não. Mas a gente vai dar um jeito. Acabou. Isso, a partir de agora você fica colada na cadeira. Não consegue. Olhos abertos, colada na cadeira. Olhos abertos. Isso. Não ri, gente. O que que é? Eu não tô conseguindo sair daqui. É, porque... Eu sei. Tá bom. Então, eu preciso de uma ajuda aqui. Peraí. O que que aconteceu aqui? Ah, já foi aqui? Já. Já? Pede pro alienígena abrir os olhos e quando ele abrir os olhos ele entende em português. A cadeira também fica colada no chão, isso. A cadeira tá colada no chão. Você não sente mais vontade de multar. Você não sente mais vontade de multar. Olhos abertos. Pronto. Agora você tá gostando do show, né? Toma banho? Tomei, viu? Tá cheiroso, pô. Que pariu. Fala pro alienígena abrir os olhos e quando ele abrir os olhos ele entende em português. Cavou. Harry Potter. Tá entendendo o que eu tô falando? Agora, ainda bem que ele tá entendendo. Tá legal. Então, tá bom. Encosta, encosta, encosta. Põe os pés pra frente. Encosta aqui, isso. Encosta aqui, isso. Olhe pra mim aqui, ó. Inspira. Inspira. Olha pra mim, ó. Fecha os olhos e durma.